Um bom dia a todos vocês. Bom gente, eu vim aqui falar do meu novo site que já está no ar www.professorfabiosabino.com.br Isso aqui é a parte da home, o início, tá bom? Os botões estão todos aqui em cima, tá? Você tem biografia, cursos, DVDs, bolso, livro, blog, promoção, contato e aqui todos os produtos. Então tem a parte do blog aqui embaixo. Esse botão que você está vendo aqui é o WhatsApp. Lembrando, senhores, que eu não participo de grupos do WhatsApp, tá? Referente à teologia. Se você quiser entrar em contato comigo referente aos meus materiais, é só você clicar aqui. Aí você já entra em contato comigo. Deixa eu falar uma novidade para vocês nesse meu novo site. Estou aqui fazendo, eu não, né? O Luciano, que é da Lógica Mídia, que é quem está fazendo o meu site. Nós teremos duas questões interessantes. Primeiro, que é a parte dos assinantes. Você que é pregador, você que tem algumas dificuldades com o contexto histórico, com o contexto cultural, com a interpretação de alguns vocábulos, quer saber um pouquinho do hebraico e do grego, concernente ao texto no qual você vai pregar. Então, sendo você um assinante do meu site, você terá essa exclusividade. E para aqueles que não são pregadores também, quem for assinante, terá exclusividade. Ou seja, alguns materiais didáticos que não estão à venda, que as pessoas não têm acesso, quem for assinante terá acesso a isso, poderá baixar, vai um esboço, poderá ver um vídeo na íntegra, tá certo? Aqueles que forem assinantes do meu site. Esse sistema ainda não está pronto, mas haverá essa parte, depois vocês verão. Assinantes, tá? Sendo assinante assíduo, vocês terão essa regalinha, ainda mais para pregadores. Professora, vou pregar isso aqui, destriche aqui para mim esse versículo grego, exergese, o hebraico, contexto histórico. Aí eu desminho isso tudo e você receberá de graça isso, porque você será um assinante assíduo no meu site. Fidelidade, tá bom? E fora isso, vou voltar com as aulas online. Então, o Luciano, que é da Lógica Mídia, que aqui está fazendo o meu site, vai estar implantando isso também. Então, bastante coisas interessantes. Aqui é a parte do meu site, vocês vão abaixando aqui, recebem minha biografia. Aqui todas são minhas redes sociais, basta você clicar em cada uma delas, vocês terão acesso. Aqui é a quantidade, tá? De 20 mil seguidores, 45 mil seguidores que eu tenho no YouTube, Twitter, o Gmail, e 9 milhões de visualizações, que é o meu canal do YouTube, tá bom? Aqui um pouquinho sobre a crítica textual. Aqueles que fizeram o endosso do meu livro, estão aqui o que eles escreveram no meu manual de exegese, a figura de caudão deles, em memória, o pastor Severino Pedro da Silva, o meu pastor, que eu estava na Assembleia. Meu blog, vai ter coisas interessantes. Aqui o link, né? De cada um dos locais, o qual foi extraído, do meu site, e aqui embaixo os contatos. Entra na minha fanpage, curta, não se esqueça disso. Bom, gente, então você vai aqui nos botões, vocês verão bastante coisa. Para adquirir um produto, é simples, é fácil, basta você, lógico, ir, né? Vai lá na parte lá de materiais, vai aqui em DVDs mesmo, aqui um exemplo. Então você vai lá, clica no botão, adquire esse produto aqui, tem, você vai ver aqui descrição do produto, você vai ver peso e tamanho do produto, vocês virão outros produtos. Aí você vem aqui, comprar, compra, comprou, uma simulação. Beleza, você vem aqui agora, finalizar, opa, ver carrinho. Vai aqui, veja o seu carrinho, finaliza a sua compra, aqui tenho dois produtos. Aqui eu já começo, posso fazer o cálculo do frete, caso não, eu vou fechar a compra. Lembrando que o meu site é seguro, você vai ver o cadeadinho lá em cima, e aqui você coloca os seus dados, e aqui gente, aqui é o PagSeguro, boleto, cartão, etc, aqui é o PagSeguro, tá bom? Então o mesmo sistema que estava lá, a diferença que no outro site, abria assim uma nova janela PagSeguro. Isso aqui não, isso aqui já é integrado, tá bom? Mas é tudo com segurança. Outra questão gente, que eu quero dizer para vocês, aqueles que comprarem meus produtos, acima de R$100, e fizeram depósito em minha conta, o frete sai de graça, tá? Se você comprar pelo cartão, o boleto, não consigo fazer isso, aí não tem como, mas se você, ah, professor, adquirir 5 produtos, adquirir R$100 de produtos, o frete é de graça? É, se você adquirir R$100 ou a mais, o frete é por minha conta, tá bom? Então só que aí você tem que fazer depósito em minha conta, ou você me manda um e-mail, ou pega o meu WhatsApp, professor, ó, quero adquirir R$100 de compra, ó, segue aí meu endereço, me passa os dados para o depósito, eu te envio, você deposita, e o frete sai por minha conta, tá certo? E um outro detalhe que eu quero deixar para vocês, não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube, todos os meus vídeos, vem com isso aqui, assinar canal, então você vem aqui em qualquer um dos meus vídeos, vai aparecer sempre isso nos meus vídeos, você vem aqui e se inscreva, eu quero até o final do ano ter 100 mil seguidores, então, conto com vocês, eu ajudo vocês, tá certo? Sucesso a todos vocês, até a próxima aí, tchau, tchau.